Tem um cara, ó, eu tô aqui há 20 anos, sinceramente, desculpa, mas eu não conheço, eu tô lendo um livro dele, né, é, tem um livro dele, do Clópe e do Guardiola, eu leio cada um, leio um pouquinho, né, pra entender um pouco daquilo que a gente, né, meu irmão, tem alguém nesse país, tem alguém nesse país aqui, nesse país agora, que seja tão importante, não, vou mudar a pergunta, vou mudar o meu comentário, tem algum funcionário nesse país que é igual a ele? Um funcionário, vai, do esporte, ou de qualquer outra profissão, na medicina, no Senado, no governo, tem, o que esse cara deu pro Palmeiras, o que ele ganha é irrisório, Veloso. É, não, o que ele consegue devolver pro Palmeiras, né, a retribuição é muito grande, é sensacional. E ele fala também do Richard Hills, fala da contratação da Leila, que gasta pouco, mas gasta bem, essa foi realmente uma contratação muito boa, acertada. Que ninguém, nós não conhecia, eu, eu já conhecia mais que vocês, porque é do Guarani, que eu acompanho o Guarani, que tem jogo, hein, Ponte e Guarani, domingo pela Band. Mas ele cresceu muito, cresceu muito, é um jogador importante hoje. Mas ele viu, né, viu, percebeu. O Abel Ferreira viu ele, né. E aí é o jogador também, né, o jogador chegar com personalidade, vestir a camisa do Palmeiras e tá solto. E o Arthur, que nem na Copa do Brasil joga, já tem quatro gols. Mas contra o Grêmio fez uma partida. Sabe quanto de cabeça? Três. Três. Como é que o Arthur faz três gols de cabeça no Palmeiras em menos de um mês? E você sabe que... Em dois anos de... Em dois anos de Bragantino ele não fez um gol. Não sei se fez. E você sabe que na primeira passagem pelo Palmeiras, aliás, não na primeira passagem, quando ele subiu pro profissional, ele era do Palmeiras da base, ele não fez nem um gol. Ah, é. Nem um gol naquele período. Ele jogou muito no Bahia. Na volta com o Abel. Irmão, o que o Arthur jogou no Bahia foi brincadeira, irmão. E aí, por ser um parabéns ao Bahia, que empatou com o Santos ontem. O que que o Abel tem? O que que o Palmeiras tem? O que que o Palmeiras consegue esse ano, além dos dois títulos que ele já ganhou? Cara, pelo jeito aí, o que o Abel decidir que o time vai ganhar, vai ganhar. Claro, que não tem, tipo assim, fôlego também, tantos jogos pra ganhar. Parece que tem. Todas as competições eu acho muito difícil. Mas assim, é um cara diferente. É um cara que, pelo que ele ganha... Eu vi uma entrevista dele ontem, ele disse na entrevista dele que ele notou, antes do jogo, o posicionamento do Voivoda... Posicionamento de quem? Como ele tinha melhorado, do time do Voivoda. Ah, tá. Como tinha mudado, entendeu? De um ano pro outro. Ele viu isso. Ele viu isso. Então... A pessoa que o Marcelo falou isso pra nós, o outro, ele... É, mas assim, você vê isso em um clube, em um cara que tá preocupado. Porque quanto mais você ganha, às vezes você não tá... Você não quer trabalhar tanto. Você, assim... Você se acomoda, né, Suzy? Você se acomoda. E esse cara é diferente, assim... E eu vejo todo o sucesso de um clube, ele passa pela gestão. Mas não há gestão sem o time profissional. Sem pessoas, né? Não, e sem um time profissional dar resultado. Pessoas boas, né? É. É, porque assim, o que tá trazendo todo esse patrocinador e tudo isso pro... O Alex foi do Baita Bio, o Souza. O que o Alex falou, eu acho que serve pra todo mundo. Não sei se dá pra pegar aí. Depois a gente já coloca. Eu vou passar pro canhão. Ele falou, Neto, o Veloso, quanto tempo foi, Veloso, que você não vai no Palmeiras? O Veloso falou, faz tempo que eu não vou lá, né? Faz um tempinho. Tava nem pronto o hotel. Eu não vou no CT. Aí ele, tá na mão? Coloca aí. Alex, você acha que tem um time melhor treinado hoje em futebol brasileiro que o Palmeiras? Não. Pra mim, não. Não. O nível que o Palmeiras atingiu é algo assustador. Eu tava falando pro Veloso aqui, perguntei pro Veloso há quanto tempo ele não visitava o Palmeiras. Eu estive no Palmeiras hoje e confesso pra você que fiquei assustado. Com tudo que tem. O nível do clube é um absurdo. De todos os sentidos. De todos os funcionários, de todo mundo que tá lá dentro, todo mundo entendeu o que que precisa, todo mundo entendeu o que que tem que fazer. Quem abre a porta. Não tem ninguém amigo de ninguém, ninguém tá de favor lá dentro. Os caras realmente tão trabalhando, trabalhando muito. E aí no campo a coisa acontece a favor, porque tem um nível de jogadores espetaculares, mas o nível de trabalho em todas as áreas é altíssimo. Então, realmente, o Palmeiras, enquanto clube, atingiu um nível no Brasil que, na minha visão, é o melhor de todos. Vou lá, vou falar. Ninguém precisa ser amigo de ninguém. Eu tenho muito poucos amigos aqui na Band. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos lá, Osmar Lossos, amigo, Silvinho, amigo, Coelho, amigo, Lázaro, amigo. Entendeu? Tem uma diferença, né, Canão? Muito. Geralmente, onde se tem muita ação entre amigos, não vira, não adianta. O ambiente não é bom e a produção não é boa. O Palmeiras... O que o Alex falou, serviu tanto pra... O Alex tem uma visão do futebol muito diferente, porque ele é muito inteligente, o Alex é acima da média. Lógico, pô. Que não é pro Brasil. Não, realmente, do nosso padrão aqui, o Alex tá chegando... Não tô comparando o Alex, que começou a treinar outro dia com o Abel Ferreira, mas eu digo em questão de intelecto. Ele vai ser treinador. Não, vai, vai, vai ser ótimo. O Palmeiras ganhou ontem um jogo que, teoricamente, foi tranquilo, que começou com um pênalti que, pelo amor de Deus, é esse pênalti. O que a gente vai colocar aí? Esse pênalti marcado ontem no 1x0, não sei. Não, não foi. A gente vai colocar. Porque, por sinal, o palmeirense pode até ficar... Tô nem aí, irmão. Vamos lá. Água Santa, São Bernardo, Tuano. Se eu estiver errado, hein? E agora aí? Uns gols meio, né? Sempre pro Parneira. Era pro Curitiba, agora é tudo pro Palmeiras. Agora, coloca o lance do Rony. Veloso, Souza e Canhão. Primeiro você, Veloso. Ah, o lance do Rony, pra mim, é falta... Foi falta dele. Falta do Rony, né? Porque quando ele vai pra disputar, ele bota um cotovelo ali, derruba o zagueiro ali do Fortaleza, e aí, talvez até tenha o toque por baixo, mas... Além de derrubar, o zagueiro estica a perna esquerda ainda. Ó, falta. Tem um toque não. Falta. Ó, é um absurdo do absurdo do absurdo da arbitragem. E não é nada contra o Palmeiras. Irmão, dar um pênalti como esse, mostra a incapacidade do que acontece nesse país. Veloso, Souza e Canhão. É, o Rony tá na disputa ali, mas ele usa o corpo, né? Olha só, o choque. O corpo do Rony é que derruba o defensor do Fortaleza e aí a falta. Quem que é, Rodrigo? É o Caio Alexandre. Caio Alexandre. Caio Alexandre. E aí, acontece a falta. Isso é falta. Ele usa o corpo. Derrubou. Aí tem até o toque por baixo, mas aí... Não, mas aí não vale mais, né? A falta aconteceu antes. Souza! É, se foi pênalti, foi pênalti para o Fortaleza, entendeu? É! É, se foi pênalti para o Fortaleza. Boa, Souza! O Juírio ficou... Mas dava lá, se ele deu pênalti aí, pô. Mas dá o pênalti lá e bate lá, Veloso. Mas sabe o que é? Souza, você quer pênalti do outro lado? Tem hora que o Coringa vai para esse lado aí também, entendeu? Não, você tá de brincadeira. O Coringa tava desse lado aí. Souza! Ah, olha só, e o Juírio está bem próximo, cara. Agora eu... Agora... Pênalti do Fortaleza não dá. É, tem que dar para o Fortaleza. Agora eu me pergunto, aonde o VAR tá na hora dessa? Vai me dizer que isso aí não é um lance crucial para o VAR entrar em... O protocolo disse que não é para entrar nessa hora. Como não é para entrar, pelo amor de Deus? Vai mudar, a FIFA vai mudar. Ah, vai mudar quando tiver arrebentado um monte de cúmula. Tem relação a cartão amarelo também, vai mudar de novo. Pelo amor de Deus, vai mudar. É uns caras que parecem que jogam videogame. E vou falar aí, olha só, e não é o primeiro aí não. E tem os outros aí, Casca... Ô, o Canhão... Esse lance, para mim, não é de interpretação. Ô, meu querido Canhão, não tem nem o que falar, né? Neto, aí não foi nada para mim. Nem falta para o Fortaleza, nem pênalti. Porque é uma disputa por espaço. Em que o Rony se levanta para tentar chegar à frente do adversário. Eu não daria nada. Para mim, uma disputa por espaço. Não, para mim foi falta do Rony. Pênalti para o Fortaleza. Se não faz a falta do Rony... Pênalti para o Fortaleza, senhor. Não, não, tudo bem. Obrigado.